Eu percebo que a OCC tem observado de perto a criatura, talvez esteja tentando entender os seus poderes ou talvez a OCC não tenha condições no momento para enfrentar o Quatro Ases ou mandá-lo de volta para o lugar de onde ele veio, porém é fato, o Quatro Ases está adorando a cidade de Alvorada. Eu não entendo esse povo, esse povinho que joga tudo quanto é jogo e não entende que eu, o Quatro Ases, sou o guardião da terceira dimensão.